E aí, galera? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver se o seu título de eleitor está regular, tá? Então, vou mostrar o passo a passo que você pode fazer no seu celular ou no computador, tá? Você vai acessar esse site aqui, que é o site do TSE, tá? Oficial. E você vai ter essa página aqui onde eu estou, tá? Você vai clicar aqui nesses três risquinhos e vai clicar em serviços eleitorais. Agora, você vai clicar na primeira opção, que é autoatendimento eleitoral. Agora, arrasta um pouquinho para baixo, ó. E aqui que você vai clicar, que é nessa caixinha azul com título eleitoral. Agora, você vai arrastar para baixo até aparecer consultar situação eleitoral, ó. Consulte a situação do seu título, da sua identificação biométrica e do cumprimento das obrigações. Agora, ele vai pedir aqui o seu número do título eleitoral, CPF ou o seu nome. Aí, depois que você preencher, ele vai mostrar todas as informações, ó. Aqui no meu caso, o meu título está regular, né? Eu realizei todo o cumprimento de obrigações eleitorais e eu tenho a biometria coletada, tá? Então, é isso aqui. Você vai conseguir consultar direto pelo site, no computador ou no seu celular mesmo, tá? Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!